Ai, peguei! Rapaz, eu tomei uma picada em falso! A armadeira já está dando trabalho, imagina a sua prima que é muito mais agressiva que ela. Eu sempre falei pra vocês que as aranhas e as armadeiras tem um comportamento muito mais defensivo e vocês vão questionar as minhas informações no momento que ela ficou toda agitada e me deu um ataque ali. Mas eu vou falar pra vocês que isso também é defensivo. Ela saltou no meu dedo, deu uma picada em falso, mas foi só pra se defender, tanto que não injetou toxina. E ali, no momento que eu encapsulei ela, ela ficou desesperada para tentar fugir. Aqui você pode notar que ela tem um tamanho muito pequeno comparado com todas as armadeiras que eu já trouxe aqui. Virando devagar, conseguimos notar também as suas quelíceras avermelhadas e as suas patas bem longas. Como que vai ser a captura da sua prima que eu considero muito mais agressiva que ela? Vai! Encontramos, temos uma que tem nos médios aqui, só que ela está muito pequena. Encontramos uma que tem nos médios, a aranha, que eu considero mais agressiva que uma aranha armadeira. Ela está caminhando aqui super rápido, mas eu quero uma maior. Temos mais alguns dias só para conseguir encontrar uma maior. Já estamos no terceiro e ainda estamos falhando. Aqui, encontramos finalmente. Só que agora vem a missão mais difícil, tentar pegar ela. A Sophie vai precisar iluminar com a lanterna e eu vou com o recipiente. Aqui tem uma cerca, então eu não sei como que ela vai reagir. Confiar o pote. Calma. Pegamos uma que tem nos médios de um bom porte. Agora vamos montar a câmera principal e falar dessa belezura. Foi uma jornada de quatro dias em busca dessa aranha, que eu considero ela mais agressiva que uma aranha armadeira. Ela é a aranha que eu mais tomei picada até hoje. Isso é incrível, sem contar que ela tem uma coloração bem diferenciada, toda negra. Tanto que eu falo que ela é uma armadeira negra. Mas sim, ela pode ser considerada uma armadeira porque ela também se arma. Sem contar que ela não desfere uma picada só. Ah, vou dar uma picada e ficar de boa. Ela gosta de dar várias picadas de uma vez só. A sua coloração negra ajuda ela a se camuflar no meio da mata, até porque nenhum predador vai conseguir avistar ela de cima. Ela consegue ficar bem maior do que isso aqui. E como uma boa aranha errante, ela gosta de caçar em arbustos e também no chão. Ela vai competir com as aranhas armadeiras pelo território, mas não vai faltar alimentos. Tem muito inseto disponível para as duas. Mas se qualquer uma ficar frente a frente uma da outra, pode ser que role um embate e alguém saia devorado. E a sua toxina para outros animais é muito mais forte do que a da foneutra. A aranha é a armadeira mais comum. Porém, tem algumas moléculas faltando no veneno dela que atingem nós seres humanos. Ainda bem. Então a sua picada é bem dolorida. Já tomei bastante. A aranha tem a picada mais dolorida que eu já tomei. Mas não vai matar um ser humano. Já a armadeira sim pode matar. Mas é uma taxa de 1%. Então ainda é bem raro. Ela está limpando as suas quelíceras. Eu vou tentar virar bem devagarzinho. Para ver se ela vai fazer de novo. Ela tem um tamanho, se a gente comparar com as aranhas lobos, um pouco maior. Principalmente aqui nesse display que ela fez, nesse design das suas pernas. Bem longas. As aranhas armadeiras negras estão no período que elas mais aparecem. Por quê? Março e abril é seu período de reprodução. Então você consegue encontrar as fêmeas igual essa paradas. E os machos perambulando em busca delas. Mas os machos tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eles dão aquele chaveco todo ruim, as fêmeas vão devorar ele. E vão saborear. Até porque elas precisam de nutrientes para os filhotes que vão vir. Então mesmo que os filhotes saiam do saco de ovos, ela vai continuar ali até por um período bem longo cuidando dos seus filhotes. É uma mãezona super protetora. Diferente de muitos pais ou mães por aí. Igual meu pai. Meu pai também foi embora e deixou eu ali bem de boa. E lembrando, aranha errante, aranha armadeira são nomes populares que a gente descreve as aranhas da família Kitenid. Até algumas aranhas da família Tricaleid fora do país é chamada de Wondering Spider. Aranha errante. Então é uma generalização muito grande. Eu quero saber aqui nos comentários que nome você daria para essa aranha armadeira negra ou aranha errante negra. É a minha aranha da família Kitenid favorita aqui no Brasil. Estamos no lugar onde vamos soltar ela, que é o mesmo local que pegamos. E primeiro de tudo, vamos tentar pegá-la na mão. Deserrante. Opa! Ó, ó. Isso aqui é muita personalidade. Uh, ela até me transportou. Isso aqui foi muito legal. Eu sou o Jack, sejam livres. Tchau.